Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFPR Pressionando em continuar nossas vídeo-aulas, dicas, turais Mais uma dica bem legal do canal Então vou ensinar vocês com um método muito, muito simples A criar um pendrive de boot para a instalação no Windows Eu sei que a gente tem dificuldade em baixar 1, 2, 3 programas Que o pendrive não funciona Então assim, vou te ensinar a você fazer isso no método muito rápido e fácil O que você precisa ter? Apenas um descompactador instalado no seu computador Geralmente os Windows a partir do 7, 8, 10 Já vem com descompactador instalado, nativo Uma ferramenta nativa do Windows Então qual procedimento? É simples Eu estou aqui com uma ISO O que você vai fazer? Você vai clicar na ISO E vai extrair todo o conteúdo da ISO No pendrive Eu criei uma pasta aqui para emular um pendrive Só você vir o seguinte Vem aqui, acha o caminho E extrair todo o conteúdo dessa ISO No pendrive Tem que ser direto no pendrive Não pode ser em nenhuma subpasta Você extrair tudo da raiz do pendrive Geralmente os conteúdos da ISO são esses Deixa eu te mostrar para vocês É isso aqui Você vai simplesmente copiar essas pastas E colocar dentro do pendrive Se você não quiser descompactar É claro É só selecionar, copiar e colar E depois é simples É só configurar o Windows E automaticamente Você vai instalar o seu Windows Facilmente Perceba que o método aqui não demora Sei lá 3 minutos Tão rápido e fácil Eu só vou aguardar o processo aqui ser finalizado Para mostrar para vocês como ficou Bom galera O procedimento é quase que finalizado Vamos aguardar ele acabar Aí eu vou acessar ali a pasta No caso seria o seu pendrive Para mostrar para vocês Ele vai ter que ficar assim Desse jeito que está aqui Esqueçam essa subpasta Esse conteúdo aqui Tem que estar diretamente aqui Mas simplesmente você faz o seguinte Pega e seleciona No caso configura o boot na BIOS E instala o seu Windows aí Facilmente pelo pendrive Então galera Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do seu joinha Para fortalecer o vídeo De novo ao canal Se você gostou muito Se inscreve E você gostou mesmo Compartilha os nossos vídeos Reforçando Esse conteúdo da pasta Tem que estar aqui Não coloque uma subpasta Dentro do pendrive Que não dá certo Joga tudo Na raiz do pendrive Então é isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus